É Joe, bico fala que o rap tá devagar Mas aí, só se for em outro lugar Porque aqui na Leste, o bagulho tá daquele jeito e com estilo Aqui a Leste tem estilo, os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky, as mina perdem mais Não tá de novo aí, nem se terminais Aqui a Leste tem estilo, os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky, as mina perdem mais Não tá de novo aí, nem se terminais Clique, clac, pá, só colar Aqui na Leste morre e o ferve faz negócio O chão balança, a poeira levanta A banca manja quando canta Os bacana até se espanta Chapado, seja na rua, seja no palco Estilo e proceder, tem que ter Tô ligado, é claro, safado é mato Que vem no vácuo nem te fala Que atrasa lá do otário, tá no rap de empalo Depois eu vim pensar que o rap é assim Com os holandes é tim-tim Só champanhe e tim-tim Pico na pula e discute Diz que curte, que o rap é da hora, mas rebola Não putz, putz, não me ilude Mas leva de falso profeta Que da goela faz a média Mas aqui só deixa brecha aqui no palco Até arranca aplauso da plateia cheia de marra Muita palavra, mas nenhuma ideia Atitude eu sei Daquele que canta rap Vai muito mais além da letra que eles escrevem Não adianta nada Fazer um som da pesada Essa atitude na quebrada Vale mais que mil palavras, saca Mas julian bici, uma vez eu disse Que o rap chapa Mais do que farfagole de whisky Zona Leste tem estilo, tem voz Mas só os verdadeiros Vem com nós, vem com nós, vem Aqui a Leste tem estilo Os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky As mina pegam demais Puntar de novo a índios criminais Aqui a Leste tem estilo Os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky As mina pegam demais Puntar de novo a índios criminais É, licença aí Aqui, XT Ezo na Leste Mostrei pra que vim Eu não tô sozinho Também vários maninhos Só no cafezinho Também no São Quilino O rap bate forte Do Santana ao Liló Por instrução É demorou É com os louco Aqui se envolve Na Leste o rap cresce Fortalece A menos estresse Contra os lotes Contra os vermes Estica chiclete Pois se não tá bom Aqui situação Vira inspiração Então paleta ou parrevião De lupa ou de boné Maloqueiro eu sei que é Descendo a Maldoneste Conduzindo pro café Trabalhador bandido Mas pra nóis tudo tranquilo De xeretinho prata Sim, o Vino Rodriguinho E mano igual ZNC Tio, tô pra ver É foda mesmo Então talento tem que ter Referência bem que eu sei Pois eu nunca me joguei também Tentei, tentei E pro time aqui entrei Igual o que eu exigio Incitando nada letra Que argumenta Que não falta Não a casa representa O fim da guerra É nossa meta Sem conversa A hora é essa Pra que ar A nossa cara Pode crer Só coleta Amentos criminais Com os cara que eu sigo E sim afirmo Que a Leste tem estilo Aqui a Leste tem estilo Os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky As mina perdem mais A vontade nova e a mentos criminais Aqui a Leste tem estilo Os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky As mina perdem mais As mina perdem mais A vontade nova e a mentos criminais Aqui a Leste tem estilo Os meninos já nascem com instinto Maloqueiro acha lucky As mina perdem mais A vontade nova e a mentos criminais